Tá aí ó, mais um aí ó, há pedidos com ele. Um óxido alemão, tá aí ó, material importado. Daqui é a edição especial. Edição especial do óxido alemão. Como o Nino fala, é a linha purpurinada. Olha aí como é que a criança fica, ó. Os fragmentos tudo flutuando aí, ó. Tá aí ó, tá aí ó. Vamos ver mais tarde o resultado. Ó.